Mestre da sabedoria, me casei há um ano. Qual o conselho que você me dá? Largue! Largue logo, não adianta não. Ó, um ano já tá começando a mostrar quem é. Já tá começando a mostrar quem é. Então, larga logo, porque ainda... Minha mulher tá me mandando procurar outra na rua. Devo me preocupar? Você não deve fazer isso, isso sim. Aí, ó. A mulher você não consegue entender, velho. Tá mandando, se você faz, tá errado. Se você não faz, tá errado. Então faça logo. Não faça não. Faça logo, vá logo. E aí, Mestre da sabedoria, casei com 40 anos. Mandei bem. Dava pra ter curtido mais um pouco a vida, né? Ele já curtiu 40 anos, larga de graça. Pô, velho, mas agora também não curte mais nada. Agora acabou. Para de gravar. Acabou, é ladeira abaixo, meu patrão. Já fui. Mestre, quanto tu é? 70 mandioca, mais 31 mandioca. Carla não vai saber, não. Quanto é, Carla? Eu tenho sim, mas eu vou falar porque eu sei o que é palhaço. Eu não sei porque eu não entendo. Eu nunca entendi de roça, né? É, eu soube sim. Se eu soubesse... Mestre, minha mulher pediu para me deixar de seguir você. O que eu faço? Largue ela. Largue ela, sabe por quê? Ela viu que aqui eu falo a verdade das coisas e ela quer lhe iludir. Parece isso aqui. Se você... Esqueci. Cai tu. Não é juízo. Mestre dos mestres, por que os homens são incompreendidos? Por que as mulheres são sem coração, meu irmão? As mulheres só pensam nelas. Ah, é verdade, verdade. Aham. Verdade. Não tem nem argumento. Só fica... Aham. Aham. Meu namorado não quer casar. Pois vê seus vídeos. Deve te processar. Minha amiga, eu não obrigo ninguém a fazer nada. Eu só falo a verdade aqui. Como é que você vai processar uma pessoa por falar a verdade? Caguei na lata e deixei dentro do ônibus com um furo em cima. Ui, o fedor. Miser... Pô, velho, um cara desse aí, velho. Não tem coração não, pô. Eu achei que eu era coisa ruim, mas tu é três vezes pior. Boneco, quando sente dor muscular, você faz fisioterapia ou vai na casa de massagem? Ou vai na casa de massagem? Nenhum, nem outro. Porque já tem uma mulher lá que já... Nenhum, nem outro. Lá de mentira. A mulher lá, ela já sabe o lugar certo. Você tá olhando pra minha cara e tá fazendo o quê? Minha mulher disse que tem razão durante uma discussão. Fiquei sem saber o que fazer. Corra. Corra porque alguma coisa ela tá aprontando pra lhe pegar de surpresa. Não espere esse momento ruim. Vai embora. Não espere... Vai para a saga, Caio. É pra só compreender. Vai embora. Carla, diz pra minha namorada os benefícios de estar casada. Pelo menos dois, Carla. O cara só quer saber dois. Não desconcentre. Pronto. Só dois. Ó, eu e o tempo. Acabou! Mestre, esses tapas de Carla não estão com nada. Por que não ensinamos ela a lutar? Deus é mais foda. Por que ela me matar aqui com uma semana? Eu já fico vermelho, todo vermelho, todo lapiado. Pelo menos ela ia ser presa, né? Ia ter o que merece. Pelo menos... Carla, por que você não larga boneco? Que só anda falando que você não toma banho e você fica de boca calada ainda. Se é verdade, velho, tu já viu a pessoa brigar... É, tu já viu a pessoa brigar quando tá errado. Deixa eu falar, deixa eu me defender. Grandioso mestre conjugal, porque toda vez que eu volto de madrugada pra casa, a minha noiva fica brava. Você tem que evitar esse tipo de coisa. Deixe pra voltar no outro dia de manhã. Acaba esse problema. Tenho três filhos, detalhe, cada um de uma esposa diferente. Me dê um conselho, pague a pensão, porque senão você vai ser preso. Exatamente, exatamente. Ou se não suma, desapareça, que ainda não me interessa. Qual a sensação de ganhar uma discussão? Maravilhosa. Carla vai saber responder. Porque sempre ela acha que ela ganhou, mesmo estando errada, de qualquer jeito. Ela sempre acha que ganha aqui as brigas. Sabe o guru da sabedoria soberana, minha ex não quer voltar pra mim, o que eu faço? Agradeça. Às vezes é Deus lhe dando o livramento do que é ruim. É, talvez ele não presta, por isso que ela não quer. Ah, onde? Já viu o homem não prestar? Fala boneco, te vi abastecendo um carro ontem. Achei que Carla era mais alta. Mas é baixinha. É porque assim, pela tela parece que é alta. Eu sou alta, pela tela não parece não. Quem foi? Rapaz, é coisa do telefone. Enigmático mestre, parabéns por nos ensinar o amor ao próximo. Tá vendo aí? Eu dou exemplo pra tu. Eu dou exemplo pra esses homens do mundo inteiro. Ah, pro... Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Ah, oi! Tchau.